Bom dia pessoal do canal Conzeando com Amor Hoje estarei de volta novamente com vocês E hoje eu vim trazer para vocês como está preparando o mousse de abacate A fruta natural mesmo Aqui eu descasquei um abacate, arranquei a pele dele, coloquei aqui E para esse mousse eu vou estar usando um creme de leite Um leite condensado e um abacate Somente isso, né? Vou amassar esse abacate bem amassadinho com o garfo E levar os três ingredientes na batedeira Vou bater até que fique uma pasta bem homogênea, né? Olha para você ver, né? O que eu vou estar usando são esses três ingredientes Aí eu vou pegar um garfo, vou amassar assim Se você tiver liquidificador, você pode bater no liquidificador Como o meu queimou, né gente? Eu estou sem no momento Aí eu vou estar batendo na batedeira, né? Vou amassar, vou levar os três ingredientes na batedeira E vou estar batendo na batedeira, né? Fica do mesmo jeito, né? Vou bater até que venha ficar bem cremoso E vou levar na geladeira para gelar Fica um mousse bem gostoso, saudável, né? Porque o abacate ele é muito saudável Tem que estar bem madurinho O meu está bem molinho mesmo assim Quando você vê que ele está bem molinho para o lado Já de quase apodrecer, né gente? Aí que ele está bom mesmo, né? Para a gente estar preparando esse mousse, né? Fica bem gostoso, né? Que você não deixe de fazer mais uma das minhas receitas fácil Simples, mas é de coração E que você que não é inscrito, venha escrever Venha deixar seu joinha Venha deixar seu comentário Que eu dependo primeiramente de Deus Segundo de vocês de casa, né? Para que esse canal venha crescer Agora eu vou pegar aqui a bacia da batedeira Para a gente estar colocando esse ingrediente Vou estar colocando aqui um abacate Raspar bem raspadinho aqui Para que não venha perder, né? Não venha desperdiçar o nosso abacate Vou colocar um creme de leite Uma caixinha de creme de leite A marca vai ser a marca que vocês quiserem E vou usar um leite condensado Vou bater esses três ingredientes Até que venha ficar bem homogêneo Depois eu volto com vocês Agora eu vou lavar na batedeira para bater, né? Vou dar uma pausinha aqui Com o barulho da batedeira Vocês não vão estar ouvindo eu falar, né? Eu vou dar uma pausinha Colocar aqui para a gente estar batendo Aqui na batedeira Vou bater Quando eu estiver no ponto Eu volto novamente com vocês, né? Já já estarei de volta com vocês Mostrando como que ficou, né? Aqui, ó A gente, eu bati Aqui é o ponto dele, né? Agora aqui eu peguei a minha forma De silicone Contei ela com um pouquinho de manteiga, né? Que é a margarina Vou colocar todo esse ingrediente aqui E vou levar para a geladeira embaixo Né? O tempo vai ser o tempo de ficar firme, né? Para a gente que está vir finalizando, né? É isso que vocês não deixem de fazer, gente Fica uma sobremesa bem gostosa Fácil, rapidinho Você prepara, né? Você não deixa de fazer, né? Olha para você ver Agora eu vou levar na geladeira Quando ela já estiver no ponto Já de estar servindo Eu volto Mostrando para vocês Como que ficou, né? Até daqui a pouquinho Olha para você ver A delícia que fica, né, gente? Daqui a pouco eu volto com vocês Aqui, ó, gente Meu mousse de abacate está prontinho Voltei novamente com vocês Para mostrar para vocês E hoje E se vocês quiserem desenformar ele Vocês colocam uma gelatina sem sabor Para estar desenformando Aqui eu não quis colocar Porque eu quis ele assim mais Mole mesmo Aí, olha para você ver, ó Agora eu vou estar tirando um pouquinho aqui, né, gente? Ele não corta não Porque aqui ele ainda está de colher, né? Se você quiser desenformar ele Você coloca uma gelatina sem sabor Aí vai dar para você desenformar O meu aqui não dá para desenformar Porque eu quis ele sem a gelatina, né? Mas concentrado assim Olha para você ver, ó Mas ele já está bem firme aí Olha para você ver, ó Como que fica gostoso Esse mousse de abacate, né? Agora eu vou colocar um pouquinho aqui Para a gente estar servindo, né? E para a gente estar finalizando O vídeo do meu canal Quero primeiramente agradecer a Deus Por ele ter permitido Que eu não venha desistir dos meus sonhos Quero agradecer a todos vocês Que tiram um tempinho do dia de vocês Para estar fazendo as minhas receitinhas Que são básicas Mas é com aquilo que eu tenho em casa E amanhã estarei de volta, né? Se o Senhor permitir Com mais uma nova receitinha do meu canal Quero agradecer a ele Por ele nunca deixar eu desistir dos meus sonhos Sem ele nós não somos nada, né? E até amanhã Tchau 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 Tchau